Fala galera, aqui é o Duny Santos, seu canal favorito de notícias sobre o Discord. E esse vídeo aqui deve estar saindo no dia do Natal, então feliz Natal pra todo mundo. E a gente sabe o quão é importante essas datas festivas no Discord. Sempre os principais servidores se decoram, fazem eventos temáticos, e isso gera muito engajamento e muito prêmio pros membros. Então hoje eu vou mostrar aqui o que é que eu fiz nesse mês de Dezembro pra o Natal, pra que você se inspire pra poder fazer coisas aí no seu servidor também, seja no Natal, no Halloween, qualquer período festivo que tenha no Discord, pra você conseguir aproveitar esses momentos e conseguir aumentar o engajamento do seu servidor. Então sem mais enrolação, bora! E pronto galera, a primeira coisa que a gente fez aqui pra poder fazer esse Natal ser mais temático, aqui no Elish Lab, que é o servidor principal do canal, por exemplo, a gente decorou todo o servidor. Então a gente colocou aqui nos canais de texto várias decorações de Natal. Aqui no banner de perfil a gente também trocou o banner pra um banner natalino. E o mais legal é que a gente fez eventos de Natal. Então se você vier aqui na aba eventos do Elish Lab, tem aqui o evento Natal Lab. Tem aqui também o evento da Scary Cloud, que o link vai ter na descrição. E também tem o evento que a gente sempre tá fazendo, que é a Rádio Lab, pra poder gerar engajamento nos canais de voz. E o legal é que esse evento aqui do Natal Lab é um evento com bot próprio, que a cada 5 minutos fica dropando presentes no chat, e os membros podem resgatar. E com esses presentes, no final aí do mês de Dezembro, quem tiver mais vai ganhar Nitro, vai ganhar ações, vai ganhar muita coisa legal. Com certeza todos esses eventos ajudaram bastante no engajamento do servidor no último mês. Outra coisa que eu também fiz aqui no Natal, foi criar esse novo servidor chamado Discord Rewards, pra poder premiar aí a galera que assiste o canal, e enfim, todo mundo que quiser participar. Eu criei esse servidor aqui que dá prêmios como Nitro e sonhos, pra você que faz aí tarefas simples que a gente tem aqui no servidor. Por exemplo, tem como você ganhar sonhos, tem como você ganhar Nitro, tem como você ganhar ativação de Nitro, pra quem tem as promoções da SteelSeries, por exemplo. E tem muita gente participando e ganhando já, a gente até coloca nos recebidos aqui todos os prêmios. A gente também teve esses dois servidores aqui, que foi o Discord Townhall e o Discord Snow Giving. Esses servidores aqui serviram pra poder fazer todos os eventos de Natal do próprio Discord pra comunidade. Hoje em dia eles já estão meio que fechados aqui, porque já teve todos os eventos, mas esse servidor aqui foi incrível, porque o Discord Townhall, que foi o servidor de evento aqui, foi o primeiro servidor do Discord a ter 1 milhão de membros no servidor. Pra quem não sabe, o Discord ele limita a quantidade de membros que um servidor pode ter, às vezes é 500 mil, às vezes é 800 mil, e esse aqui foi o primeiro servidor que conseguiu quebrar essa barreira e chegar a mais de 1 milhão de membros. Além dos servidores, a gente teve o próprio evento de Snow Giving do Discord, que eles deram um monte de prêmio pra gente, teve roupa lançando nova, categoria, decoração diferente no Discord, vários packs de emoji, várias coisas bem interessantes, um bot novo, enfim, um monte de coisa bem legal que eles liberaram nessas duas semanas antes do Natal. Além de que eles enviaram um post pro espaço. Então é isso, galera, esse foi basicamente o Natal no Discord e também aqui no canal, no servidor Elite Lab. Quero agradecer bastante a equipe aqui do Elite Lab, por exemplo, porque eles me ajudaram bastante a fazer aqui os eventos de Natal. Sem eles eu não conseguiria fazer nada disso. São eles aqui que são os verdadeiros heróis do servidor. E diz aqui embaixo nos comentários o que é que você achou desse Natal de 2021, se você aproveitou alguma coisa, se você não aproveitou. Dá like no vídeo também pra ajudar a gente, se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades que eu sempre lanço aqui. Então é isso, galera, até a próxima. Fui!